Quando falamos de identidade de gênero, não significa que o assunto vai ser sobre homossexuais. Isso tem a ver também, mas não é sobre isso que vou falar. Gênero é algo que vai além da sua condição sexual. Infelizmente, é algo pouco discutido na sociedade. Eu passei por isso na minha primeira série. Tinha um menino que já falava que ele não era menino, que ele era menina. Tipo, ele só participava da sua cadeira de menina, entrava no meio das meninas e tal. Também tem uma questão que a gente tem que... As escolas não estão preparadas para lidar com esse tipo de criança, né? Bom, identidade de gênero trata-se da sua... Não da sua condição sexual, mas do seu gênero. Envolve o seu cérebro, como você se sente. Se você se sente homem ou mulher, você pode nascer um menino, só que você pode não se sentir um menino. Você pode querer ser uma menina, se comportar como uma menina, se vestir como uma menina. E não necessariamente a sua condição sexual vai determinar de como você vai se vestir, o seu sexo e tudo mais. Isso não envolve condição sexual, e sim gênero, como você se sente. E não por quem você se atrai. Por exemplo, eu posso ser heterossexual, mas eu posso, tipo, posso gostar de mulher? Sim. Só que posso não querer ser um homem. Posso até querer fazer uma mudança de sexo, me vestir de mulher. Mas isso não vai mudar minha condição sexual. Tipo, às vezes eu mesmo tenho vontade de usar saia, assim. Porque, tipo, não é uma saia curtinha, mas aquelas saias longas, tipo, longas de dança, de roda, de maranhense, né? Às vezes as maranhenses, aquelas, tipo, saias, eu acho muito louco, mano. Eu acho muito bonito. Às vezes tem vontade de usar, mas, tipo, sei lá, tá ligado? Eu tenho moral, eu tenho moral, assim. Tipo, de chegar colar no rolê, você não saia, mas... Tipo, não sei, cara. Eu acho, também, eu sou muito diferente, coisas materiais, assim. Tipo, a roupa do autor também não faz muito significado. Eu acho que todo mundo deveria andar pelado, né? Cada um ali quer fazer o que quiser, entendeu? Eu tenho muitos amigos gays e eu gosto deles, entendeu? Mas eu sou hétero, né? Não é só porque eles são gays que eu gosto. Você também. Isso. Sim, você pode se sentir homem ou mulher. Mas tem a possibilidade de você se sentir... Nenhum dos dois. Você pode simplesmente se sentir um ser humano e não ficar dando bola pra sexo biológico, pra sexualidade. Você pode até ser, né? Tipo, assexuado. E pode se definir como sem sexo também. Isso também tem a ver com gênero. Aliás, ou é homem e gosta de mulher, ou é gay e gosta de homem, ou é mulher e gosta de homem, ou é lésbica e gosta de mulher. E não, né? Não tem outras possibilidades aí. Pra entender tudo isso, é necessário saber que o corpo é dividido por três partes. O cérebro, o coração e o sexo biológico. O cérebro determina o seu gênero, que vai determinar o que você sente, um menino ou uma menina. O coração, por quem você se atrai. E você vai se atrair por homem, mulher, ou até pelos dois. E o sexo, sexo biológico, pra mim é só mais um rótulo que vai pôr lá no seu RG se você é homem ou mulher, se você tem um pênis ou vagina. Só. Só determina isso. E acho que abre a discussão, né? Que a gente não é uma coisa binária, uma mulher. Tem vários tons. Bom, dentro do assunto identidade de gênero, existe um ponto que é a androginia. Ou é, tipo, papel social de gênero. Você é um menino, daí você não gosta muito de coisa de menino e tudo mais, você se sente uma menina. daí você vai pôr uma roupa feminina e tudo mais, vai querer se sentir uma menina. Isso é a androginia. Um heterossexual, você é heterossexual, só que você se veste de menina. Ou uma menina se veste de menino e se comporta como um. Por exemplo, como ele falou, né? Essa combinação toda entre, por exemplo, um homem que se sente como mulher, que se veste como mulher, por exemplo, né? Pode até virar. Vai virar mulher. Mas que se sente atraído por mulheres, quer dizer, um homem, vamos dizer, vamos chamar assim, um homem convencional, né? se sentiria atraído por mulheres, né? E um homem que se sente como mulher, também pode se sentir atraído por mulheres. Então, olha, então essas combinações todas e outras mais, enriquecem muito mais, né? A vivência de identidade, de gênero que as pessoas têm. É muito mais rico, muito mais amplo, muito mais variado do que o que a gente costuma achar, né? O visual não determina a sua sexualidade. O visual é o seu visual. Tá ali, vai... No mínimo, vai demonstrar um pouco da sua personalidade, mas não só a condição sexual. É só um visual. Só. Bom, de famosos andrógenos, tem o Marilyn Manson e o Bill, do Tokyo Hotel. O Bill, quando eu vi ele a primeira vez, eu nem sabia o que era o andrógeno. Tipo, eu vi ele e pensava, é uma mulher. Até a voz dele é bem feminina. Mas, tipo, no final, eu descobri que ele era um menino. E, tipo, ele gosta de meninas também. Tipo, aquilo pra mim foi muito confuso. Porque, realmente, você não é ensinado na escola o que é a identidade de gênero. Você não aprende na rua, porque também é um assunto pouco falado, né? Até mesmo dentro de casa. Então, eu fiquei muito confuso quando eu descobri. Ele se veste de mulher, ele aparenta ser uma mulher, só que ele é casado. Ele namora até, tem várias namoradas. E o Marilyn Manson é outro também. Se veste de mulher, usa até calcinha fio dental. Mas, gosta de mulher. É heterossexual, os dois. Eles são andrógenos. E não querem ser mulher. Só se veste. Você vai falar de uma pessoa pra outra. Aí, você vai logo, tipo, ah, a gordinha, o viadinho, sabe, o bai tolo. Tipo, assim, eu mesmo, tipo, um ano, dois anos, tinha um amigo lá da escola, que ele era gay. Tipo, nem tinha se referido a ele. A gente não conhecia. Você era normalmente, tipo, bai tolo, é gay, ó, o viadinho lá, que anda com as meninas. É, tipo, é. E acaba sendo uma coisa natural, né? Que fica se naturalizando, né? E, infelizmente, a gente tem que quebrar com isso aí, né? Eu mesmo perdi essa mania idiota. E, às vezes, a gente acaba repetindo, né? Porque você acaba repetindo de tão fixo que fica na cabeça. Mas você tem que ir remediando, né? Você tem vontade de ser andrógeno? Ou seja, pra um cara ser andrógeno, ou uma menina ser andrógena, tem que ter muita coragem. Você tem que ter certeza do que você sente. Porque é um preconceito enorme. tipo, ninguém é educado a aceitar um... Praticamente ninguém é educado, né? A aceitar o menino que se veste de menina, o menino que gosta de outro menino. Que criança que vai nascer, tipo, vai ser educada com aquilo? Uma família educa o filho a o homem e a mulher. O homem vestido de homem e a mulher vestido de mulher em casa. A mulher em casa e o homem trabalhando. É, o filho é educado desse jeito. Eu... É... Tenho que definir meu padrão de sexualidade, né? Heterossexual. Mas, tipo, eu gosto de abraçar meus amigos e tal. Tipo, carinho mesmo, ter afeto por uma pessoa. E às vezes você, tipo, abraça alguém na rua, seu amigo. E, tipo, ah, tipo, gay, tá ligado? Você é viadinho, não sei o que. Tipo, já é ruim pra um pai ter um filho homossexual. Só que daí o filho dele nasce heterossexual. Só que se sentindo uma menina já é chocante pra um pai ter um filho homossexual. Andrógeno, então, ou trans. Pior. E a dificuldade também, a lei. Que não existe uma lei que defende as pessoas trans. Tipo, a PL122, que tá... É um projeto de lei que defende homossexuais, pessoas transgêneros, e até incluir religião. Mas, já faz sete anos que tá sendo discutida e até hoje não foi aceita. Não evolui. Ninguém fala nada mais sobre o projeto de lei. E fica nisso. Tipo, o governo manda colocar cartazes na rua respeito às diferenças. Só que não existe uma lei que as defenda. Uma pessoa trans pode ser discriminada, pode apanhar na rua, pode morrer. E, tipo, não vai ter lá uma lei que a defenda por ser trans. No mínimo, ela vai poder ir na delegacia e falar que foi agredida por, tipo, foi simplesmente agredida por um assalto, por outra coisa, mas não porque ela foi chamada de viadinho, de traveco, essas coisas. E isso fica impune, claro. como bem explicado, assim, explícito, que ainda tem muito preconceito na sociedade e a questão de políticas públicas para o pessoal LGBT, ou o pessoal que se identifica com gênero diferente, tem que ser levado logo para a campanha de novo. Às vezes eu me visto de mulher. Me consideram quase andrógeno, porque nem sempre estou vestido de mulher, então, para mim, eu sou quase andrógeno. Muitas vezes, mesmo em torno de dia à noite, eu ponho roupa de mulher e saio, com cabelo curto mesmo, estou um pouco me lixando, as pessoas vão pensar, vão falar. Sim, sou muito discriminado na rua. Essa é a minha vida, eu escolho o que eu visto, eu gosto de quem eu quiser, e também isso não é escolha, sexualidade, beijo quem eu quiser, faço sexo com quem eu quiser, a vida é minha, e foda-se a sociedade. É isso. Nossa, gente, é sério, muito sério, colocar no final dessa matéria as fotos daquela festa do trocado, ia ficar muito legal. Nossa, quarto mundo, sem preconceitos. Pá! Lá na hora, eu estava me sentindo uó, não expliquei muito bem como eu queria ter explicado, mas, tipo, superou totalmente minhas expectativas, saiu bem melhor do que eu estava pensando. Com isso, eu não quis passar só a imagem da trans, do trans, e tudo mais, eu queria passar a imagem política também, porque, tipo, cara, uma lei que não defende as pessoas trans, sem contar que eles não são considerados doentes mentais, isso é ridículo. Mas foi legal que apareceu os bastidores também, que era o que a gente estava meio que planejando, não era? Não, fiquei muito surpresa quando eu vi, porque o resultado da matéria que a gente gravou, sobre gênero, ficou muito legal, ficou bem a nossa cara, ficou muito espontâneo. durante a matéria, conforme o Paulo foi falando, eu fui quebrando várias dúvidas dentro de mim, porque isso dá um nó na minha cabeça, e eu não entendi alguns termos, não sabia que existia andrógino e tal, e aí, conforme eu fui desconstruindo tudo que a sociedade já tinha construído dentro de mim, e todos os alguns preconceitos que eu tinha, ele foi quebrando. E do nada, a gente viu que estava numa roda e que a matéria estava causando um impacto em todo mundo, e era um impacto igual. Então começou uma roda de conversa assim, muito espontâneo, e aí, eles gravaram e isso foi pro ar. Shazam! Bazinga! Voltamos agora do intervalo, você que mande carta pra aqui, se tiver muito trânsito, porque é muitas cartas, espere que um dia sua hora vai chegar, ou não. Vamos para ler mais cartas, Zuleide? 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 Vamos, Zuleide! Não, ó, eu não vou pegar cartas. Ô, diretor, o Rogério! Tá aí, tá aí, ó, tá pronto, ó. Shazam! Eu quero essa. Diretamente, deixa eu ver. Nossa, que letra horrível. Tem uma filha de 16 anos, que levou uma amiga para casa no último final de semana. A amiga dela dormiu em casa no último dia da noite, subi para o quarto dela e escutei sussurros e gemidos. E na manhã do dia seguinte, vi as duas se beijando. O que eu faço? Você é muito bonito e ama os seus lábios. O que você faz se você descobre que sua filha é lésbica? Não sei, cara. O quê? Ah, eu não sei. Próxima pergunta! João Macieira. A vida não está fácil. Tenho 16 anos. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada, ninguém. Me socorra. Conte como posso me divertir piraporinha. Me divertir em piraporinha gastando pouco ou nada. Se masturba o dia inteiro. Isso. Você vai se divertir em piraporinha. Quero dicas de masturbar, entre nesse site aqui. Shazam! E vamos agradecer com mais um programa do Shazam! Agradeço, Azuleide. Shazam! O Quarto Mundo fica por aqui. Mas você pode continuar com a gente através de nosso e-mail, enviando críticas ou sugestões. Escreva para quartomundo.br até o próximo programa. Bom, a gente escolheu gravar assim para quebrar um pouco dos rótulos do que a mulher tem que vestir e do que a mulher tem que vestir e para fazer um troca-troca legal para ficar bem bem igual do que a Matéria está falando. Eu também acho que ficou bem estiloso assim, essa camisa com esses shorts e um couturno com o salto. Com a garrafa do coração. Eu acho que é aqui em Paris e ficou sendo bem usado, bem utilizado. Eu gostei bastante do meu look. Invistam, gente! Essa é a próxima moda verão de 2014. Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Odara Eita, Roda!